Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Galo descarta a euforia de Londrina e busca melhora na finalização. Tenha um maior humor o técnico pede firmeza, lembrando da longa série B e querendo aproveitar melhor as chances criadas no ataque. O técnico Alexandre Galo, deixa de lado qualquer euforia da vitória do Londrina na estreia, e agora se concentra totalmente na Chapecoense, adversária da segunda rodada da série B do brasileiro, as equipes se enfrentam na Arena Condá no domingo, às 15 horas e 30 minutos. Galo mantém o discurso, de que o Londrina é um time ainda em formação e pede tração, ao lembrar lembra que ainda temos um longo campeonato pela frente pouco, do que se pode esperar dado o tamanho do campeonato, e o número de rodadas, disse o treinador buscar essa melhora, foi um dos pontos, em que durante a semana foi trabalhado nos treinos, a tarefa. Conseguiu atacar várias vezes contra o ABC, mas mostrou algumas dificuldades para finalizar os jogos. Temos um pouco mais de capacidade na última jogada, no último terço de campo. Entramos muito na área adversária, estamos mais cuidadosos, estamos com mais disposição, para finalizar em melhores condições, ponto ou. Outro jogador que busca espaço, é o meia Diego Jardel, artilheiro contra o ABC.